Quero muito ouvir a Dora a respeito da entrevista concedida ontem por Jair Bolsonaro ao Jornal Nacional. Os jornalistas William Bonner e Renata Vasconcelos, uma entrevista de 40 minutos, portanto tem muita carne ao redor desse osso. Dora, bom dia pra você. Bom dia, Megali, bom dia, Sheila, bom dia, Carla, bom dia a todos. Pois é, é o assunto do dia, né? É o mundo político que se divide na avaliação, a militância também, os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro acham que ele se saiu bem, mas ficaram furiosos com os entrevistadores. E os opositores do presidente Jair Bolsonaro acharam que os entrevistadores foram até a menos, que faltou não abordaram vários temas e acham e ressaltam as mentiras que o presidente falou, que aliás não foram poucas. Muito bem. Eu aqui do meu canto, sabe o que eu acho? Eu acho que teve assim, um zero a zero, com uma vantagem de forma para o presidente Jair Bolsonaro, que parece ter realmente se dado conta de que aquele negócio de ficar comprando briga, de fazer grosserias, aquilo é contraproducente. Então ele apareceu ali, eu não diria numa versão paz e amor, que também não foi pra tanto, mas uma versão assim, mais moderada, procurando se controlar, se enquadrar, porque a entrevista, ela teve um formato, gente, diferente dos debates. O debate em geral são aquelas perguntas que procuram saber o que o candidato pensa disso, ou daquilo, o que vai fazer com isso ou com aquilo. E ali foi uma entrevista de cobrança. Vamos ver se isso com os próximos candidatos, e claro, a expectativa é pra entrevista do ex-presidente Lula na quinta-feira, que também tem um passivo considerável em termos de coisas a serem cobradas, se esse tom continuará. Eu acho que necessariamente vai continuar, o que não é uma boa notícia para o Lula. Dora, será que a gente pode esperar esse mesmo espírito, essa mesma verve, como gosta de dizer o Megali, do presidente da República no debate aqui da Band? Será que ele está ensaiando o número dele para o debate do próximo domingo? Bom, ele já confirmou, Carlota? Já. Se vai, a gente não só confirmou. Confirmado está. E se ele foi lá para a entrevista na sede da Globo, eu imagino que ele venha também a Band, né? Dora, só falta ele não vir para cá. Também imagino, acho que foi uma estratégia adotada. Se ele confirmou, porque hoje eu ouvi o noticiário, tinha essa dúvida e tal, mas... Então, ótimo. Eu acho que ele vai tentar ir por aí sim, sabe? E acho que aí os adversários vão realmente tentar desestabilizá-lo, tirar do estéreo, levá-lo a fazer grosseria, que esse é um passivo dele, né? Agora, um assunto importante que ficou ressaltado ali na entrevista, gente, foi logo na abertura, a questão do compromisso com o resultado das eleições. É um dos assuntos mais comentados em todo canto hoje, porque o presidente condicionou, né? Quando o William cobrou dele, disse que se ele não acharia interessante aproveitar a oportunidade para se comprometer, ele disse sim, me comprometo. Se as eleições forem limpas e transparentes, tudo ok. Ora, que condicionante é essa? Quem vai dizer que as eleições foram limpas ou não? O TSE vem dizendo que elas, desde 1996, foram limpas e transparentes. O presidente vem colocando isso em questionamento. E aí, por esse posicionamento, eu fico pensando, bom, está claro que ele deixa uma porta aberta aí para dizer, olha, se caso ele seja derrotado, as eleições não foram limpas, é, contestar. A questão é, que instrumentos ele teria para dar efetividade a esse questionamento, né? Ele teria de apresentar provas. Se ele não apresentou provas, até agora, das eleições que ele cita, acho que 14, próprio 18, onde ele diz que houve fraude ou suspeita de fraude, então, não sei se ele conseguiria apresentar provas e como é que ele daria efetividade a esse questionamento. Me pareceu mais uma satisfação ali, para chamar da bolha, para não dizer que ele recuou totalmente daquela posição. É interessante. Agora, Dora, projeto de país que é bom, a gente não fica ouvindo dos candidatos, né? Estou querendo demais, Dora. Será que no debate, talvez, a gente consiga acompanhar mais ideia, mais projeto de país? Olha, se os entrevistadores ali cobrarem os adversários, pode ser que sim, mas, gente, é aquilo que a gente vem dizendo, é o modelo dessa eleição, eleição de torcida. Se, em geral, eleição não é comandada pelo fator racionalidade, a exceção daquela eleição do Plano Real, em 94, é sempre pautada por questões emocionais e tal, ou menos a qualidade do candidato. Eu já vi embates entre... Havia o flagrante desnível entre a qualidade dos candidatos se terminou vencendo o candidato ou candidata menos qualificado, né? Então, só que essa eleição agora... Não é nem emoção, gente. É eleição de torcida. Então, por mais que no debate isso surja, não acho, continuo achando que não é isso que vai dar o tom, infelizmente, na verdade, né? O tom dessa campanha. O que que essas pessoas, suas altezas, suas excelências, pensam em fazer do Brasil para que se torne um, deixe de ser um país em desenvolvimento, para ser uma nação desenvolvida? É, ataques de lado a lado, você desmoralizar, atacar, difamar, muitas vezes, o outro lado, fazem parte de campanhas, né? Nunca houve uma campanha sem isso. Mas a diferença é que essa campanha é permeada, né? Por esse tipo de comportamento. Como disse a Dora duas vezes, muito bem, é campanha de torcida. A gente vê aqui os comentários nas nossas caixas de mensagens, no nosso chat do YouTube. Tem gente dizendo que o William e a Renata engoliram o Bolsonaro e tem gente dizendo que o Bolsonaro massacrou os jornalichos. e as pessoas viram exatamente a mesma coisa. Então é isso, torcida organizada. É difícil você argumentar com esse tipo de eleitor.